Bom, Ciro, vamos aproveitar que estamos aqui em cima, já que já te mostrei como configurar o TACAN para as bases aéreas. O F-16 tem o hábito de configurar TACAN também para o avião tanque. Esse cabocinho aqui, ó. Lembra do vídeo anterior do rádio? Então, para você se aproximar do avião tanque, geralmente se usa TACAN e a aeronave tem que estar configurada no editor. O processo é o mesmo. Você vai lá no painel que dá a frente e aperta 1, desce a setinha. No caso aqui, o TACAN do meu avião tanque aqui é 25 e dá ENTER. Beleza, tenta subir a setinha lá para cima. Está vendo que trocou aqui para TR? Aqui, ó. A-A-T-R. Esse aqui é o prefixo do avião tanque. T-K-R. Só que na missão tem que estar configurado no editor, viu? Tem que ter uma antena de TACAN nele. E você volta aqui embaixo e coloca T-C-N de novo. Aqui, ó. O nosso avião tanque está à nossa direita, 27 milhas. Espera aí. Nossa direita, 27 milhas. Ele só não mostra a altitude, é lógico, né? Aí a moleza é demais, né? Mas se você observar aqui no radar, ó. Tem dois pontos ali. Vamos diminuir essa distância aqui. Aquele é o Waypoint falando a rota dele. Olha lá, Texo. Vamos fazer o seguinte, para facilitar a sua vida. Aqui nós temos a distância, né? Pelo radar aqui, é essa aeronave mais próxima aqui, ó. Vamos colocar o nosso sensor em cima, sem travar. Olha lá. Vou dar um zoom aqui. Está vendo, né? Uma dessas leituras aqui, é esse 15 aqui. Se não falo a memória, nessa posição aqui, é a altitude que ele está. Ou seja, temos agora a altitude e o rumo. Vamos subir. 15 mil pés. Então ele está a 15 mil pés, nesse rumo aqui. Deu para pegar aí? Vamos ver se a gente chega lá próximo deles. 11 milhas. Ih, está aqui do lado, filho. Só olhar para o céu aí. Na sua frente, um pouquinho para a esquerda, a 15 mil... Olha ele aqui, ó. Já achei, já achei. Nesse céu de brigadeiro ali, ó. Ele é o mais próximo, só pode ser ele. Lembra do rádio? Eu já configurei o rádio aqui na frequência 252. Eu não configurei o avião tanque ali para reabastecer. Então, só vamos nos aproximar ali para você ver. Aquele ali é o avião tanque, aqui no road, aqui, ó. Deu para pegar? Vou mostrar isso também lá no F18 para ficar mais fácil. Mas aqui é o mesmo processo. Aqui, ó. AATR. Com a setinha aqui, para cima e depois para a direita. É aquele esqueminha, ô Ciro. Você tem de ler o manual. Não tem jeito não, parceiro. Infelizmente, não tem jeito. O DCS, em relação ao manual, é simplesinho. Você tem de ver o Falcon. As bíblias lá não tem menos de 500 folhas, não. Os manuals dele. E olha que é um simulador, viu? É por isso que o pessoal gosta dele. O problema é que o Falcon BMS, em relação ao gráfico, ele é do século passado. Então, é complicado, filho. O que a vantagem é que ele é de graça ainda, né? É lógico que tem muita gente que, quando comprou o Falcon 4.0, pagou por ele. Mas o Falcon, o BMS, o que vocês acham hoje, tecnicamente, ele é de graça. Vamos ver se o Caboquinho se comunica com a gente ali. UHF, Texaco. Vamos ver o que ele vai falar. Ele está dizendo aqui a altitude que ele está e a velocidade de aproximação aproximada que você tem de fazer em relação a ele. Deu para pegar? E o Tacan aqui é moleza, não é? Mas faz que isso é impossível. Vamos fazer um vídeo do F-18 também. Pronto. Está aí a nossa aeronave. Tchau. Tchau.